A Screamgems apresenta Batfino em O Colégio do Crime Versão Brasileira AIC, São Paulo Nos arredores da cidade, o cientista maluco Hugo Agogô embarcou para mais uma Viu Aventura Uma escola para desgraduar os já desclassificados num colégio de crimes Alunos, como lição de hoje, vocês cometerão o mais baixo dos crimes Com o bar, no guardião da polícia Com o bar, no guardião da polícia A Linha de Fogo Batfino falando Batfino, três ladrões entraram no nosso quartel e roubaram nossas armas Por que não pegam novas armas e vão atrás deles? Não dá, também roubaram nossas calças Carapé ou patiraco? Tenho que localizar aqueles malfeitores Meu supersônico sonar radar vai me ajudar Mas, Chefiro, parece que seu bip está meio confuso Pois isso resolve a confusão Os bandidos estão bem ali, Carapé Espere aqui Bate fino Suas balas não me atingem Ah, já sei Suas asas são como uma couraça de aço Alunos, apertem os cinturões E agora, umas lições mais altas Carapé, passe o ônibus no escolar Aqui não é permitido passar o ônibus no escolar Alunos, se não acertam da primeira vez O que se faz? Tentamos de novo É errado Lança-se um míssil Alunos, como se faz para evitar que alguém não siga numa ponte? Nós cruzamos a ponte Errado Queimamos a ponte atrás de nós Alunos, o que é redondo e preto e quando se acende o estopim Bate fino, vai para o meio do inferno Uma bomba Corre A bomba explode e manda o batilaque para as alturas Será que há esperanças para nosso heróico herói? Ou será que o grande bate fino vai bater as botas? Eu esperava isso Por isso mandei nosso carro ir na frente Mas nós sabemos onde vai cair Ele pode ser guinchado, não? Bate fino A bomba fez muito estrago no batilato Só um pequeno furo no tanque de óleo Com grande resultado para nós Por deixarem bate fino sair bem desta Vocês ficarão depois das aulas A bomba fez muito estrago no tanque de óleo